Fala pessoal bem vindos a mais um vídeo aqui no canal e no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês como fazer pagamento no whatsapp e no iphone de vocês tá bom é bem tranquilo o processo esse é um recurso novo do whatsapp que foi liberado tem pouco tempo tá essa nova funcionalidade de pagar de realizar pagamentos dentro do whatsapp e como que funciona o processo eu vou acessar o whatsapp aqui a primeira coisa pessoal que vocês vão ter que fazer é configurar a opção de pagamento tá lembrando que se você acessar um determinado contato aqui você pode clicar na opçãozinha do mais aqui ó ele vai dar opção pagamento aqui pra vocês também tá bom então essa é a primeira opção ali pra fazer pagamento diretamente pra pessoa ou você simplesmente pode estar acessando as configurações e na sequência procurar pela opção pagamentos que é o que eu vou fazer aqui agora então clica na opção pagamentos tá é e aqui ele vai pedir pra você concluir a configuração que que é esse concluir configuração você vai preencher algumas informações tá você pode habilitar é o touch id também do seu iphone aí pra não ter que ficar digitando senha nem nada nesse sentido tá bom é e aqui pessoal é bem tranquilo o processo na hora de concluir as configurações você vai preencher algumas informações que são essenciais e que são importantes tá por exemplo é o nome completo você vai preencher o número de cpf também tá deixa só pegar o número de cpf aqui pra poder mostrar pra vocês beleza eu vou mandar avançar você vai fazer esse processo aí e na sequência você vai preencher algumas informações que são importantes quais são essas informações você vai preencher endereço vai preencher número complemento então vai preencher todas essas informações aqui ele tá falando que é o endereço inválido tá porque você tem que preencher todos esses essas informações aqui de forma correta eu vou ele tá falando que ocorreu um erro ali mas eu acredito que foi por causa das tentativas que a gente tentou fazer tá caso não descesse para fazer a primeira tentativa você pode vir tentar fazer novamente tá bom não é um problema ali você vai tentando fazer até conseguir beleza uma vez que você configurou essa parte de você pode clicar aqui em novo pagamento e selecionar qual perfil da pessoa que você quer para fazer realizar aquele pagamento aquela transação e como que funciona tem algum macetes aqui também que eu vou falar para vocês tá você pode colocar um recado aqui para pessoa caso você queira tá mandar uma mensagem para qualquer pessoa aqui em cima você vai preencher qual que é o valor que você deseja enviar é uma informação importante pessoal isso aqui tem uma limitação de valor e vai até mil reais tá bom no máximo mil reais se você tentar colocar mil e um ele não vai deixar você preencher porque o valor máximo é mil reais ali para transação você pode pagar e pode fazer as solicitações aqui também enviando para qualquer perfil ali caso você queira beleza é isso aí espero que o vídeo tem ajudado vocês se ajudou de alguma forma deixe nos comentários se inscreve no nosso canal ativo o sininho tamo junto valeu e até o próximo vídeo